muito boa tarde amigos do canal estação rural a sua agricultura de precisão hoje é dia 14 de junho de 2022 agora são por volta de 15 horas e 45 minutos estou aqui mais uma vez no setor 5 do projeto california em canindé de são francisco e nós estamos naquela produção de tomate que você já acompanhar alguns vídeos esse tomate tem 70 dias hoje e na próxima terça-feira dia 21 nós vamos estar fazendo o nosso dia de campo conforme a gente divulgou amplamente aí é através do meu canal através das redes sociais essa situação aqui do dia de campo que nós vamos fazer nessa produção produção de tomate aqui do setor 5 do projeto california no município de canindé de são francisco muito bem 70 dias após o plantio nós podemos ver essa grandeza é esse tomate tem um acompanhamento técnico que nós estamos fazendo para que no dia de campo a gente possa apresentar aos participantes do evento toda a situação né fitossanitária os tratos culturais conforme a gente vem falando para vocês e ao longo aí dos vídeos que a gente postou então vocês estão vendo aí é toda a roça a gente chama aqui de roça toda a roça de tomate certo uma maravilha o nosso grande produtor Erivaldo que tá aqui ó e aí Erivaldo muita expectativa para dia 21 para o nosso dia de campo quiser e ali do lado nosso querido amigo o genilson do que abo ele quer o fera vou fazer aqui uma pergunta para nosso amigo genilson do que abo né ele não pode escapar dessa não e aí genilson é isso aí tudo bem tá bom e você você calcula mais ou pelo menos quanto de tomate vai colher aqui nesse ambiente aqui a média de 300 300 caixas por 1.000 pés são 5.000 pés né 1500 caixas né em 5.000 pés do tomate da variedade ty 2006 variedade que tá antiga aí no mercado mas que tem uma boa produção quando se trata né de forma adequada dentro das normas dentro das técnicas aí a gente vai ver que grandeza né não é dizer você que não existe nenhuma praga nem é dentro desse ambiente tem sim porque é impossível né mais ou menos que aqui não teve aqui olha que maravilha gente olha aqui grandeza como é que tá grandeza não é isso então minha gente quero agradecer a todos vocês que participam do nosso canal estação rural quer dizer a vocês que sempre nós vamos estar aqui postando é novidades para que vocês possam acompanhar certo obrigado aí pelo carinho de se inscrever em nosso canal obrigado por compartilhar nossos vídeos obrigado aí é por estar sempre conosco aqui nessa luta buscando é mostrar eficiência no que se refere à agricultura então valeu gente muito obrigado obrigado até o próximo vídeo se Deus quiser e terça-feira próxima terça-feira aqui nesse ambiente vamos estar fazendo o nosso dia de campo e já já no máximo daqui uma semana no máximo daqui uma semana a colheita né de 1500 caixas de tomate desse ambiente maravilhoso que vocês podem ver aqui forte abraço abraço a todos a todos e até o próximo vídeo se Deus quiser não esqueça gente ajuda aí o canal estação rural se inscreva convida aí seu amigo convida outros produtores para que a gente possa estar caminhando juntos certo precisando aí da da tabela que a gente utilizou aqui para para ter essa produção que vocês estão vendo aqui ó é só mandar um um alô aí no nosso canal através do nosso canal que a gente e prontamente atende vocês beleza forte abraço até o próximo